Passeio pela praia, sou o sol que me conduz Eu tenho os pés da areia, sou a graça, sou a luz A água que me banha, é a mesma que me bense A voz que me apanha é da alma mais ardente A água que me banha, é a mesma que me bense A voz que me apanha é da alma mais ardente Simplesmente só aquilo que já era antes A chama sempre acesa, o planetário diamante A luz que me ilumina, é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro é da alma que me acende A luz que me ilumina, é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro é da alma que me acende Eu canto essa ciranda entre dores e amores Conto meu destino, equilíbrio na balança O maná, deixa eu ir, o maná eu vou só O maná, deixa eu ir pro sertão do Caicó O maná, deixa eu ir, o maná eu vou só O maná, deixa eu ir pro sertão do Caicó A água que me banha, é a mesma que me bense A voz que me apanha é da alma mais ardente A água que me banha, é a mesma que me bense A voz que me apanha é da alma mais ardente A luz que me ilumina, é a mesma que me aquece A voz que vem de dentro é da alma que me acende O maná, deixa eu ir, o maná eu vou só O maná, deixa eu ir pro sertão do Caicó O maná, deixa eu ir, o maná eu vou só Obrigado.